O mês de novembro que é lembrado pelo Ministério da Saúde como o Novembro Azul, o mês de incentivo ao combate ao câncer de próstata. O Hospital Macrorregional da Rede Estadual de Saúde vai realizar no dia 19 o dia D, o dia em que será realizado um mutirão de consultas urológicas para intensificar ainda mais essa campanha e ao mesmo tempo diagnosticar o câncer de próstata. Hoje viemos até na Unidade Médica para falar com a direção do hospital para falar um pouco deste dia D que vai acontecer no dia 19 de novembro. O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, da MC, disponibiliza para toda a população os serviços de urologia do hospital e considerando que estamos no novembro azul, onde a prevenção do câncer de próstata é a nossa principal meta, prevenir, porque nós sabemos que é o segundo câncer que mais ataca no nosso país. Nós estamos disponibilizando o serviço de urologia com outra soma, exames de PSA qualitativo e quantitativo, o exame clínico e físico do paciente, especialmente pacientes a partir de 50 anos e dos 45, aqueles pacientes que tiveram história familiar de câncer de próstata ou outro tipo de câncer, seja de qualquer órgão que for. Então, esses nós queremos antecipar para 40, 45 anos. E para aqueles que não têm história, a partir dos 50, o macro estará disponibilizando a campanha dia 19 com 100 vagas, todo o nosso serviço de urologia, ultrassonografia, exame físico e clínico dos pacientes. Como o doutor falou anteriormente, serão atendidas 100 pessoas no turno matutino e turno vesperstino, totalizando as 100 pessoas. Como o doutor falou, serão disponibilizados os exames e, caso tenha alguma indicação cirúrgica, também será feita a cirurgia aqui. O Hospital Macro Regional de Corotá, juntamente com o governo do estado do Maranhão, que tem esse processo de humanização, de levar a saúde às pessoas que realmente precisam, vai estar firmes, fortes e atuantes, juntamente com a comunidade, para fazer as prevenções e atuar de maneira mais precisa e correta, para que o cidadão e a cidadã corotaense, principalmente de todo o estado do Maranhão, porque o nosso hospital é macro, ele atende 70 municípios, possam receber a saúde da maneira correta. E dia 19, nós estamos aqui com o mutirão da urologia sobre a questão do câncer de próstata. Atentendo os critérios que anteriormente o doutor Zé Rodrigues falou. Pessoas acima de 50 anos de idade que não tiveram histórico de câncer na família, e aqueles acima de 45 que tem o histórico de câncer na família. Será disponibilizado os médicos para fazer as consultas, para fazer os exames, tanto clínicos, laboratoriais, como os ultrassom e outros que vierem ser precisos. E no caso de cirurgia, o hospital também irá fazer a cirurgia daquelas pessoas que estão necessitadas desse procedimento.